Se a saudade aperta mais Vou embora pro meu chão Vou sair dessa cidade Vou cuidar de plantação Pra comer mel de abelha Saputi e araçar Me banhar na cachoeira Com rosinha me casar Vou ser solto como o vento Gojear com os passarinhos Ver o boi fazer amor Na beirada do caminho No balanço de uma rede Vou sonhar com meu amor Folha, rama, cheiro e flores Me acompanham onde vou Se a saudade aperta mais Vou embora pro meu chão Vou sair dessa cidade Vou cuidar de plantação Pra comer mel de abelha Saputi e araçar Me banhar na cachoeira Com rosinha me casar Vou ser solto como o vento Gojear com os passarinhos Ver o boi fazer amor Na beirada do caminho Na beirada do caminho No balanço de uma rede Vou sonhar com meu amor Folha, rama, cheiro e flores Me acompanham onde vou Vou ser solto como o vento Menina, você tem azougue Tem todo o calor do verão Derrama seus olhos na cuia Que bebe o meu coração Menina, você tem verdade Que só saudade Que só saudade é quem vê Verdade que vai me arrastando Saudade que vem me trazer Mas se você chorar Se você chorar Sem saber porquê É meu pensamento A voar no vento Que foi lhe ver Mas se você chorar Se você chorar Sem saber porquê É meu pensamento A voar no vento Que foi lhe ver Atraca teu corpo Em meu corpo Que eu quero aprender Navegar Nas velas que cruzam Seus mares Remando nessa Pré-amar Um pouco de mim Não consola Meu peito querendo Aprender Devolva-me a minha outra Metade Que foi misturada Em você Mas se você chorar Se você chorar Sem saber porquê É meu pensamento A voar no vento Que foi lhe ver Mas se você chorar Se você chorar Sem saber porquê É meu pensamento A voar no vento Que foi lhe ver Mas se você chorar Se você chorar Sem saber porquê É meu pensamento A voar no vento Se você chorar Ainda não tinha visto Beleza que nem a sua Quanto mais se correm os olhos A beleza continua Parece trabalhar da mão Viola em noite de lua Boca de pêssego Cheirando a flor Eu queria que o meu carinho Se engarranchasse nesse seu amor Boca de pêssego Cheirando a flor Eu queria que o meu carinho Se engarranchasse nesse seu amor Sorriso de cachoeira Sorriso de cachoeira Convida a minha pureza A se banhar nos seus lábios Se perder na correnteza Voar no seu pensamento Sentir o gosto da certeza Boca de pêssego Cheirando a flor Eu queria que o meu carinho Se engarranchasse nesse seu amor Boca de pêssego Cheirando a flor Eu queria que o meu carinho Se engarranchasse nesse seu amor Ainda não tinha visto Beleza que nem a sua Quanto mais se corre os olhos A beleza continua Parece trabalhada a mão Viola em noite de lua Boca de pêssego Cheirando a flor Eu queria que o meu carinho Se engarranchasse nesse seu amor Eu queria que o meu carinho Eu queria que o meu carinho Se engarranchasse nesse seu amor Boca de pêssego Cheirando a flor Eu queria que o meu carinho Se engarranchasse nesse seu amor Eu queria que o meu carinho Eu queria que o meu carinho Se engarranchasse nesse seu amor Boca de pêssego Cheirando a flor Menina dos cabelos Menina dos cabelos cor de milho Olho de pássaro Boca de flor Sinto uma vontade muito grande De beber o seu amor Sinto uma vontade muito grande De beber o seu amor Menina dos cabelos cor de milho Olho de pássaro Boca de flor Sinto uma vontade muito grande De beber o seu amor Sinto uma vontade muito grande De beber o seu amor Minha colóia Nesse alçapão Meu coração vai parar Meu coração vai parar Meu coração vai parar Meu coração Sentindo um cheiro Do manjericão Meu coração vai parar Meu coração vai parar Meu coração vai parar Meu coração Menina dos cabelos cor de milho Menina dos cabelos cor de milho Olho de pássaro Boca de flor Menina dos cabelos cor de milho Menina dos cabelos cor de milho E beber o seu amor E beber o seu amor Minha colóia Nesse alçapão Meu coração vai parar Meu coração vai parar Meu coração vai parar Meu coração Sentindo um cheiro De manjericão Meu coração Meu coração vai parar Meu coração vai parar Meu coração Vai parar Meu coração Música Voa pra mim, Andorinha linda Você irradia todo o meu querer Voa pra mim, Andorinha linda Você irradia todo o meu querer Voa pra mim, Andorinha linda Você irradia todo o meu querer Voa pra mim, Andorinha linda Você irradia todo o meu querer Eu sinto um arrepio no meu corpo Quando vejo seu olhar Meu coração fica batendo mais forte Minha veia da pinote Como se fosse estourar E o zóio começa a sair em faísca A boca fica louca, quer provar Olha, eu fico todo arrepiado Parece um oriço bravo Quando está fora do mar Voa pra mim, Andorinha linda Você irradia todo o meu querer Voa pra mim, Andorinha linda Você irradia todo o meu querer Voa pra mim, Andorinha linda Você irradia todo o meu querer Esse seu amor é um espeto Preso no meu coração Fico sentindo todo dia uma música Quanto mais ele me lisca Mais aumenta essa paixão Cris tá em cima dessas asas Voando sem ter rumo pra parar Desse jeito assim eu não aguento Fica só no pensamento Pode me apeliar Voa pra minha andorinha linda Você irradia todo o meu querer Voa pra minha andorinha linda Você irradia todo o meu querer Voa pra minha andorinha linda Você irradia todo o meu querer Voa pra minha andorinha linda Você irradia todo o meu querer Voa pra minha durinha luna Você irradia todo o meu querer Flor de cheiro no caminho Na beirada de um rio limpinho Seu odor, seu amor Voa como qualquer passarinho Eu queria que esse cheiro seu Perfumasse a América do Sul Fecundasse as cores dessa América Que esmola no céu azul Eu queria que esse cheiro seu Perfumasse a América do Sul Fecundasse as cores dessa América Que esmola no céu azul Vão querer Que em jarrar, use a ponta do espinho Sempre quebram, sempre levam Uma flor no caminho Eu queria que esse cheiro seu Perfumasse a América do Sul 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 Que esmola no céu azul azul Perfumasse a América do Sul 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 A coisa piorou Vixe, meu Deus do céu A coisa piorou Não tem nada pra comer Não tem onde se esconder E não tem onde se apurar A coisa que dá pra valer Estou cantando, estou cantando Pra disfarçar o meu sofrer Estou cantando, estou cantando Pra disfarçar o meu sofrer Ei, 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 ei Vixe, meu Deus do céu A coisa piorou 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 Não tem nada pra comer Não tem onde se esconder E não tem onde se apurar A coisa que dá pra valer Estou cantando, estou cantando Pra disfarçar o meu sofrer Estou cantando Estou cantando Pra disfarçar o meu sofrer Ei, 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 ei Vixe, meu Deus do céu Vixe, meu Deus do céu A coisa piorou Vixe, meu Deus do céu A coisa piorou E aí A coisa piorou A coisa piorou A coisa piorou A coisa piorou Se inscreva no canal Se o boi soubesse da força que tem Não puxava a carroça E a abelha da dor da picada Não roubavam seu mel E a terra era a terra E o céu era o céu E a terra era a terra E o céu era o céu Se o boi soubesse da força que tem Não puxava a carroça E a abelha da dor da picada Não roubavam seu mel E a terra era a terra E o céu era o céu E a terra era a terra E o céu era o céu Como era bom Se toda semente crescesse E a razão pudesse sempre dominar E essa paz fosse que nem uma criança Andasse solta, feito a noite de luar Se na inveja Se na inveja Colocasse um cabresto Na ambição Colocasse um cortador Na violência Ou espora amolada Colocasse um cortador Deixasse a rede Colocasse um cortador Na mão do amor Não puxava a carroça Nem roubavam seu mel E a terra era a terra E o céu era o céu Não puxava a carroça Nem roubavam seu mel E a terra era a terra E o céu era o céu Se o boi souber Vento não tem porteira Sonho não tem curral Chuva não tem barreira Nem sol tem quintal Não Vento não tem porteira Sonho não tem curral Chuva não tem barreira Nem sol tem quintal A vida é um voo livre No espaço infinito É como a dor de um parto É um riso É um grito Porque tanta represa E essa água empoçada Afogando o sonho Da terra molhada Afogando o sonho Da terra molhada Vento não tem porteira Sonho não tem curral Chuva não tem barreira Nem sol tem quintal Não Vento não tem porteira Sonho não tem curral Chuva não tem barreira Nem sol tem quintal Pra quem está perdido Há sempre um caminho No sol que brilha No sol que brilha as vão Em candeia zezinho No bojo da balança Há sempre uma quarta Pesando, pesando, pesando Pesando, faltando O quilo da raça Pesando, faltando O quilo da raça Vento não tem porteira Vento não tem porteira Sonho não tem curral Chuva não tem barreira Nem sol tem quintal Vento não tem porteira Sonho não tem curral Chuva não tem barreira Nem sol tem quintal Nem sol tem quintal Não aguento os olhos Da saudade Que aperrei a minha dor Estou polido E esperando Pra interar O meu amor Não aguento os olhos Da saudade Que aperrei A minha dor Estou polido E esperando Pra interar O meu amor Já virei fera Virei rosa E virei macho Mas não me acho Sem você Estar comigo Sozinho E com a saudade Me apertando Eu fico troncho Não aguento Esse castigo Pois seus encantos São que nem a fonte d'água Nunca se acaba Vive sempre a derramar Preciso muito Dessa cachoeira Tenho a vida inteira Pronta pra lavar Não aguento os olhos Não aguento os olhos Da saudade Que aperrei a minha dor Estou polido E esperando Pra interar O meu amor Não aguento os olhos Não aguento os olhos Da saudade Que aperrei A minha dor Estou polido E esperando Pra interar O meu amor Já virei fera Virei rosa Virei rosa E virei macho Mas não me acho Sem você Estar comigo Sozinho E com a saudade Me apertando Eu fico troncho Não aguento Esse castigo Os seus encantos São que nem A fonte d'água Nunca se acaba Vive sempre a derramar Preciso muito Dessa cachoeira Tenho uma vida inteira Pronta pra lavar Mais leia De gesagt A fonte de Não aguento Non aguento Um An Prof er even Que Eu 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 Eu